Música No decorrer de 2018, mais de 130 projetos foram analisados pela Comissão de Constituição e Justiça e Ética Parlamentar. Além disso, seis denúncias foram encaminhadas à ouvidoria. Na última reunião ordinária do ano, o presidente da comissão decidiu não distribuir para a relatoria três projetos de lei do Poder Executivo que tratam sobre a regularização de áreas de interesse social. Primeiramente, nós aqui na Comissão de Constituição e Justiça tratamos da legalidade, da regimentalidade, de toda a questão burocrática de parte legal dos projetos. E nós temos o parecer pela não tramitação desses projetos, por faltar um dos principais requisitos, que é a audiência pública. Não foi realizada audiência pública por parte do autor do projeto, que seria o Executivo Municipal. Portanto, esse presidente não distribuiu os projetos porque nós não temos mais reuniões ordinárias, porque na próxima terça-feira é dia 25, é feriado, é dia de Natal, então foi a última reunião hoje ordinária da nossa comissão. Então esses projetos serão devolvidos para a diretoria legislativa para que possam, no ano de 2019, dar os encaminhamentos necessários. Uma denúncia de possível improbidade administrativa vindo de servidores da Guarda Municipal, direcionada ao prefeito de Santa Maria, também foi abordada. Porém, por se tratar de acusação em relação ao chefe do Executivo, existe a necessidade regimental que o tema seja apreciado por todos os vereadores da Casa durante sessão plenária. É bom esclarecer que o procedimento, quando se trata de questões relacionadas ao chefe do Executivo, ao prefeito e ao vice-prefeito, ela tem que ser deliberada em plenário. E se tratando de mandato parlamentar de vereador, sim, nós temos que deliberar aqui na Comissão de Constituição e Justiça e encaminharmos ao ouvidor para seu parecer. Então o procedimento será a devolução para que o presidente possa tomar as medidas cabíveis conforme a orientação da Procuradoria Jurídica da Casa. Fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça os vereadores Daniel Diniz, presidente, Manuel Badic, vice-presidente, Juliano Soares, Deile Silva, que não pôde comparecer à última reunião, João Caos, Valdir Oliveira e Wanderlei Araújo. O presidente fez um balanço do trabalho desenvolvido desde março de 2018. Extremamente importante e relevante para a nossa Câmara de Vereadores ter uma comissão que trata praticamente de todos os projetos que passaram por aqui, com exceção das leis complementares. Analisamos mais de 136 projetos na nossa comissão. As nossas reuniões foram todas realizadas a portas abertas para que a sociedade também pudesse ter a sua participação. Legenda Adriana Zanotto